Eu tenho algo pra contar, não foi assim que a dor Sou como fome de artifício Boom, boom, foi eu! É a pera do universo, eu sou a lei Na boca azul, não aperteço o que eu adenei E o mal do mal do mal, saiba que o mal do mal Dois vocês pro inferno Co-co-dei!